Vamos começar tudo de novo, ó, ligaram de volta esse palco, The Gatering, tá ali ó, DJ e eu tô aqui na vila da Dreamville e vou te contar atualizações, vou te falar de tudo que não tava no outro vídeo e a gente vai ter um papo agora, mais do que eu te mostrar é te falar sobre o que vai ter na Tomorrowland e amanhã tá confirmado, talvez você tá vendo esse vídeo já hoje, tá confirmado, então vamos lá, então vamos começar tudo de novo e aí meus amigos, tudo na paz, eu sou o Thiago Lopes e mostro o mundo de forma positiva, tudo joia, deixa o joia aí e vamos comigo bater um papo, vou até arrumar um cantinho pra mim aqui ó, não é bater esse papo direito, deixa eu sentar, tá um frio hoje nesse vlog do segundo dia, Hoje é o dia que suspenderam a Tomorrowland, que dia desafiador que a gente não gostaria que tivesse acontecido Estão andando agora, que aí eu vou lembrando que eu tenho que contar, opa, satisfação rei, prazer conhecer você Parei pra conversar, mas já voltei Vamos lá, mais coisas pra eu atualizar vocês Quem tinha o dia de hoje, no caso o dia 2, consegue pedir o reembolso em até uma semana, não só do seu ingresso, como também das perlas, você vai receber o reembolso Quem quiser pedir, pode pedir o reembolso, tá tudo certo pra eles Outra coisa que fizeram também, é colocar um cascalho em muitos lugares, pra ajudar amanhã E aqui na Drivilha eles colocaram um palco extra, que tá pra lá também, pra que o pessoal, existem 17 mil pessoas Aqui na Drivilha, hospedada aqui, tem o pessoal de 3 tipos de barracas diferentes Mas eles estão aqui, então tinha que ter comida, alimentação, tudo tinha que estar acontecendo pra eles E tá seguindo aqui, ó, o que me mostra aqui é que tá tudo normal, ó Deixa eu mostrar, deixa eu ver se vocês conseguem ver o chão, ou tudo, ó, ele tá ficando escuro, ó Mas tá aí No palco principal eles colocaram toda uma proteção Eu vi uma foto que publicaram e eu não sei exatamente o que eles colocaram ali na frente do main stage Mas eu vi que aquela lama que a gente tinha passado já não existe mais, eles colocaram uma proteção inteira ali Então é só pra fazer, agora vamos voltar pra outra parte do vlog Olha, pessoal, sobre ontem Eu tô gravando esses vlogs, vocês estão vendo que é bem parado pra ter uma edição rápida pra eu conseguir publicar Agora, aqueles vídeos mais bem produzidos que eu faço, eles demoram um tempo E eu tô aqui, eu preciso sentar no computador e fazê-los Então entendam a diferença, o conteúdo que eu vou vivendo, eu paro, gravo alguma coisa, paro, gravo Ontem eu cheguei muito cedo, a experiência que eu tô contando é a experiência que eu vivi Eu cheguei muito cedo e eu fui embora também Em uma hora e meia eu cheguei em casa, porque eu saí antes, eu saí no Martin Garrix Eu não peguei o texto Então, por isso que eu contei a minha experiência Eu quero que vocês entendam que cada um tem uma experiência E o que eu estou falando é a experiência que eu vivi, tá bom? Beijo no coração, obrigado Você pode assistir outros vídeos de outras Tomorrowland Clica pra assistir essa playlist de Tomorrowland que tá aparecendo Só clicar e vamos começar tudo de novo E até o vlog do dia 3